Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que beijo não resume em transa Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Se teu nome ia sentar, não vou te criticar, vai de parabéns, parabéns Mas preciso de você, não vou levar a lei, então senta, vem ! Me dá certo e ouvindo A mener devem Me dá certo e ouvindo Traveu sua A mener devem Se 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 Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu? Se quiser, vem pra cá Vou me contradizer Na hora que me escutar Fiz com essa letra Pra te incentivar Se você mudar, a frase é falta Se teu hobby é sentar Não vou te victimar Tá de parabéns Parabéns Preciso de você Tô olhando alguém Então senta, vem Tchau 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 Tchau